FIX THE CREATOR Vamo lá, vamo lá! FIX THE CREATOR RACE, agora sim! Agora de macho, com contato Pô, agora sim Agora sim Tava com o microfone montado, senhoras Eu gritando que nem uma bicha Que nem um homem aqui, velho Começou o Fernando aqui já Ai, cala ver o meu Tenta se virou Quem foi o filão que me rodou? O vinho Foi o Faro, foi o Faro Vem cá, verdinho O verdinho é canalho Ah, vida paga Tem dois mortos ali O ANTT O ANTT Caraca, o que tá acontecendo aqui, cara? Tô aqui atrás, tô aqui no último Ainda não, mas tu vai ficar assim pra te passar Ah, tem mais um atrás Ah, tem mais um atrás Para de bater em mim, viado Não tá batendo não, eu tô encostando só Nossa! Eita! Alguém caiu ali igual um bacalhau morto, maluco Quanta vida Me estourei aqui, cara Eu também me estourei, velho Tudo pra brilhar e eu não brilhei, velho Como assim, bicho? Brilha, 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 estrelinha Filha da polícia Filha da polícia que bateu no carrinho Vai, Serginho, vai, Serginho Vai, Serginho Delícia de corrida, gostei Tô aprendendo a gostar dessa corrida Essa corrida é top da balada, velho Ah, depois tu aprende a fazer ela? É, depois tu aprende Quem vai em primeirão? Sou eu mesmo? Que delícia É, então O que aconteceu aqui, bicho? Tô em terceira ainda, né? Ainda estou em terceira Mentira que eu bati Mentira que eu bati no nada Mentira que eu bati no nada Mentira que eu bati no nada Eu bati no nada Filha da mãe, não dá pra voltar Não dá pra voltar Não dá pra voltar Não dá pra voltar pra pista Acho que eu perdi o checkpoint Eu sei o que aconteceu aqui, bicho Ele não passou Olha lá Tô em último já Caraca O que tá acontecendo? Deixa eu explodir essa porra, viada Caraca Perdi o checkpoint, puta vida 3-5, conseguiu Isso quer dizer que eu não serei o último mais 3-5, tem que fazer nada Ah, não acredito Pô, aquele cara que peidora já Usei Great Balls of Fire Opa, ai, caguei agora Agora eu caguei bonito Caraca Nossa Caguei gostoso agora Ah, de novo De novo? Como é que é de novo? De novo O que é o de novo? Não sei, tô querendo saber Tô querendo saber Ô Fire, eu também errei Sinto muito falar Eu também errei Sinto muito Fire Mas tu vai ser o lanterna da vez Tem que o viado que bateu em mim aqui, cara Pô Tô aqui ainda fazendo duas voltas essa bota aí, velho É uma corrida maneira pra caraca, eu ia botar 3, cara Ah, eu peguei de novo, cara Quem é o Corno tá ali? Caraca, tinha um Corno ali, cara O Corno se meteu na frente do corredor aqui, quase me ferrou Ah, me ferrou Ô Fire, tá em qual? Terceiro, Fire? Tava em terceiro Pô, você tá em quarto Eu achei que tu tava em quinto ainda, velho Quinto? Só tem quatro Eu me ferrei Mas antes tinha quinto Antes tinha, o cara já deu rage já Já tinha um cara aí, mas o cara já Ai, consegui, consegui, consegui Aí, cara, vocês não vão acreditar Eu caí pra fora dos tubos ali Ah, odeio Eu caí pra fora, mas eu rodei tanto, tanto que eu caí pra dentro Ele tava louco atrás de mim, mano Caraca, essa aqui eu caguei graças ao meu pneu Caraca Graças ao meu pneu Fim de off-road Pô, tem quem bota uma árvore no meio da corrida aqui, velho Ah, um Corno, só um Corno tá ali nesse É pra onde agora, bicho? Pra cá, velho Agora a gente tem que correr pra terminar Ué? Não deu tempo Ué? O que que eu errei aqui, velho? Pô, eu tenho que ver na gravação o que que eu errei aqui, velho É, a vida é assim, cara Vê se dá pra errar uma vez Opa Caraca, por aqui, bicho Cacete de agulha, velho Uou Gostei Tem esse troço vermelho aqui ainda, velho Atenção Põe O Arambale que chamou essa corrida aqui, cara Perca com honra Pô, vai dar MC3-5 isso aí mesmo, velho Mais um na minha vida, velho Ah, não Cara, mais um menos um O que que é um peido pra quem tá todo cagado já? É Não é nada, cara Pô, agora eu comecei a subir na volta aqui, cara Agora tu não só gostou da corrida, né? Segunda volta ainda Agora que eu entendi a corrida, velho É, boa, boa Que é Ah, não dá pra não ter fudo Nossa